Marcelo, mais uma vez obrigado por você aceitar o convite, obrigado, a gente sabe que o seu tempo é curtíssimo e nós estamos muito empolgados, porque desde o momento que nós anunciamos o Marcelo, o evento tomou outra dimensão novos palestrantes vieram e você realmente tem, carrega consigo um espírito muito positivo em favor do empreendedorismo hoje nós vamos falar com dois públicos específicos, aquele empreendedor que precisa do empurrão para montar o seu negócio e eu acredito que nós estamos numa era muito importante, muito favorável para isso e aquele outro que já tem o negócio, mas precisa de um pulo do gato, talvez hoje ele vendo o Marcelo ele entenda algumas coisas que o Marcelo fez na sua trajetória e mudaram a trajetória da empresa que a empresa realmente tomou outra dimensão, então a nossa ideia é conversar com você conectando com esse histórico que aspectos você diria que foram marcos na sua trajetória, que seria importante para outros empreendedores e o que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também Bem, vocês querem fazer de uma forma, para mim seria muito mais fácil se fosse uma forma um pouco de pergunta-resposta Beleza, pode ser Se incomodar, se não for nenhum problema para vocês Então vamos começar pela primeira, eu acho que você falou que aspectos talvez possam mudar ou impulsionar as pessoas, uma coisa que eu sempre digo e primeiro, está dando para escutar bem? Sim, sim, está ótimo Uma coisa que eu sempre digo é que ontem mesmo estava conversando com uma repórter eu falei, olha, existe uma coisa chamada cultura Cultura começa até o primeiro dia quando você vai falar, pô, eu vou ser empreendedor O que é cultura? Cultura é aquela rotina, aquela filosofia de vida que você quer seguir quando você vai empreender E filosofia de vida, ela a longo prazo, ela resume o sucesso do fracasso Isso eu posso dizer, assim, eu escutava isso dos meus grandes mestres e hoje em dia eu tenho total noção do que eles falavam É a filosofia que determina o sucesso E o que é filosofia? É filosofia correta, são valores, crenças e valores corretos que você vai carregar nas suas ações, no seu dia a dia Então quando o pessoal discute como é importante conversar sobre crenças e valores de uma empresa Tem muita baboseira envolvido nisso, mas uma coisa prática é Pô, você vai ser honesto, você vai ser correto Eu tenho um valor, por exemplo, aqui dentro que é o certo é certo É simples, o certo é certo, você está fazendo, é certo? Então faça Não é certo, não faz, faz outra coisa que seja certa E isso começa também a te dizer um pouco do seu dia a dia Um exemplo prático que os empreendedores tem que saber é que ninguém faz nada sozinho Não existe nenhuma pessoa que consiga fazer alguma coisa grande sozinho E se você não vai fazer sozinho, você tem que desde o primeiro dia se preocupar em atrair as pessoas que sejam melhores do que você E aí já começa o primeiro teste de ego, né? Tem um empreendedor e às vezes ele quer empreender para virar chefe E ele acha que virar chefe é ser o chefe que ele teve no passado Talvez tenha sido um dinossauro, um cara arcaico, um cara com comportamentos ridículos, na minha opinião Eu acho que aquele chefe da época industrial acabou, morreu Não existe mais, se ainda existe é um zumbi, ele não deveria estar mais vivo Porque ele não está mais vivo, ele não sabe Mas o que eu digo é que você tem que pensar em ser um líder E o que o líder é? O líder nada mais é um cara que faz com que os seus liderados atinjam o ápice da sua performance Ou seja, eles conseguem além do que eles mesmos imaginavam E você, como líder, você vai ensinar tudo o que você sabe para os caras que você está liderando Tudo, tudo Assim, não adianta Ah não, isso sou só eu que faço Você está concentrando e não está liderando Quando você ensina tudo, você está preparando aquela pessoa para ela ser melhor do que ela era E ela vai olhar para você como, poxa, você é um cara que fez ela ser melhor Então ela passa a seguir você E quando você ensina, você aprende Então isso é uma coisa que é muito importante Eu digo assim, ninguém realmente aprendeu enquanto ele não passar adiante Tem máquina Então, a filosofia, ela determina como você age no dia a dia da sua empresa Então o que eu digo aqui? O meu dia a dia dentro das minhas empresas é fazer o certo É ensinar o máximo possível O máximo possível E com isso passa a ser muito fácil, natural, por exemplo, delegar Que eu acho que é uma questão que muita gente tem, né? Poxa, eu preciso delegar mais, eu delegar menos O que eu preciso guardar? Então a gente choca às vezes pelo delegado muito E por transparência muito Mas é porque a gente tem o fundamento de ensinar Então um dos pontos que eu acho que para quem está querendo empreender É saiba que você tem desde o início de pensar e raciocinar Que tipo de empreendedor eu vou ser na vida? Se eu for querer ser um canalha, um esperto, um malandro Cara, tem outras áreas de empreender Eu acho que não na área digital A área digital é uma área que a gente ainda mais na fase que nós estamos no Brasil É uma fase de colaborar, é uma fase de compartilhar, é uma fase de ensinar É uma fase de criar rede de amigos Porque todos nós vamos estar aqui daqui a 30 anos E essa indústria vai ser gigantesca, multibilionária Então se a gente tiver o espírito da filosofia correta de trabalho Você vai ver que não só os seus liderados vão te seguir, te apoiar Como você vai ganhar um exército de pessoas que vão torcer para que você dê certo Então pensa na filosofia Marcelo, nós estamos com quatro perfis aqui bem interessantes O Alfredo está iniciando a startup dele de vídeo, chamada Citizen O Fabrício está já com o caminho um pouco mais à frente com a parte de evento digital E eu com a parte de educação, você já com uma empresa consolidada, já em outra fase E aí você traz na sua fala algo sobre os mentores Como é que foi identificar os mentores Me parece que você teve uma trajetória ligada a Endeavor Como é que foi o trabalho com esses mentores E como eles efetivamente te ajudaram Como é que foi esse link aí? Todo mentor que foi indicado para você, deu liga? Ou foi mais difícil do que simplesmente dizer, procura um mentor? Olha, eu acho que existem níveis de mentoria que você pode ter Às vezes você pode ter um mentor que vai te dar um conselho muito específico Para resolver um problema muito específico E vale um milhão, né? Aquela coisa, né? Saber o parafuso correto para tu apertar ali, vale um milhão Mas tem outros mentores que tem um nível de profundidade e empatia maior com você O que eu digo é, primeiro, pense que você tem que conversar com o maior número de pessoas que possam te ensinar algo de novo Então, eu aprendo como taxista, cara Eu pego um táxi, eu pergunto para ele Pô, você usa 99 taxis ou easy taxis ou safe taxis Ele, ah, eu uso os três Porque eu não pago nenhum Eu começo a entender da dinâmica do que ele está falando como cliente Como é que está o mercado de O2O Online to offline, mobile Como que isso vai se relacionar no futuro para que empresa eu vou investir Então, disso até o presidente de um banco internacional E aí, quando eu vou falar do presidente do banco Obviamente, eu vou numa coisa mais estruturada e, às vezes, mais pontual Porque eu estou querendo que ele me responda uma coisa específica, né? Então, qual é a política macroeconômica Como é que eu posso me posicionar como empresário em um país no futuro Agora, tem mentores que são mais inspiracionais Que são mentores que, por exemplo, vão te ajudar ao longo de muitos anos E esses mentores, eu valorizo demais Porque eles não só vão fazer um acompanhamento com você Com livre e espontânea vontade Mas, ali, você pode também Ver que atitudes eles tomariam no seu lugar Dado o passado deles, que é muito maior do que o seu Então, eu tive a sorte O benefício de ter tido mentores Enormes, gigantescos Hoje em dia, ainda tem Mas, eu acho que, primeiro Abra a sua cabeça para aprender com qualquer pessoa Tá? Então, não se Não se foque em Ah, eu quero o mentor e tal Segundo, existem diferentes épocas de vida de cada pessoa Então, você vai pegar um mentor Que é o CEO de um banco Ele tem pouco tempo, né? Nesse momento, pra ser seu mentor Mas, talvez, um cara que acabou de se aposentar Tenha mais tempo e mais vontade de ir mais profundamente nas questões Mas, procure mentores em todos os lugares Acho que essa é a minha recomendação básica Abra a sua cabeça para trocar ideias Que todas as pessoas que sejam inteligentes ao seu lado E pode ser menor que você, maior que você no sentido de idade, experiência e tudo mais Mas, abra a sua mente Um dos maiores produtos da Mob, que é o Playkit Veio de uma conservação de filhos de 5 anos dos nossos engenheiros A gente reparou que as crianças ficavam na tela do iPad Focadas, sem chorar, tendo um vídeo A gente, poxa, vamos fazer uma conversa com quem entende de criança E aí, quem entendia de criança Não entendia da nova geração Usando iPad Foi, na verdade, uma conversa com vários engenheiros nossos Internamente que a gente falou Caramba! Pode ser que surje um novo produto Mas, resumo Mentoria é uma questão, primeiro Você está aberto A ouvir opiniões de outras pessoas Saiba identificar se você está aberto Segundo Você vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir Tá? Então, uma coisa Se você está tendo tempo de escutar uma pessoa E aí é uma recomendação para quem tiver mentoria Escute Mesmo que você não concorde Fale, poxa, legal Eu vou somar a sua opinião ao que eu já conheço E voltarei a você E volte ao mentor com resultados Volte aí um mês, dois meses, três meses, um ano Mas volte com resultados Porque senão, você só teve um papo Você não teve um ciclo Né? Você não aprendeu algo, testou, validou e voltou para o resultado Você tem que fazer um ciclo Se você faz um ciclo, você ganha um grande amigo Eu te garanto Aqui é fácil, empreendedor que volta, eu apoio E empreendedor que não volta, a gente fala para você ver Só queria um tempo Marcelo, assim, ó Você está falando da trajetória bem ampla, bem aberta De qualquer empreendedor No caso da Endeavor Como é que foi o link com eles? Em que momento você... Inclusive do Day One, né? Você comenta a respeito da trajetória para chegar até a Endeavor Parece que houve uma seleção Como é que foi esse processo? Não, o processo de seleção da Endeavor É um processo muito rigoroso A cada... Pelo menos há um tempo atrás Eu sabia que a estatística era a cada mil empresários avaliados no passado E eu acho que esse número ainda deve estar por aí Você tem um mínimo de faturamento para passar, para ser aprovado Se não me engano são 2 milhões de reais ou 1 milhão de dólares Acho que deve ser 3 milhões de reais hoje em dia Você tem que estar inovando Fazendo uma coisa completamente inovadora E com potencial de muita escala E uma vez que você... Não só isso, você também tem que ter ética Você tem que ser ético como empreendedor Então valores são fundamentais A Endeavor é uma rede de empreendedores que compartilham os mesmos valores Então... Com certeza a gente é muito inspirado pelo grupo do Beto Sucupira O Marcel Tese, Jorge Paulo Lema também Que apoia, principalmente o Beto Sucupira Foi um cara que trouxe a Endeavor para o Brasil E... Eu acredito assim É difícil de entrar Vale a pena muito Porque você... Nada mais é do que um grupo de empresários Que já passaram pelos primeiros ciclos Que é você ter um faturamento aí de mais de 1 milhão de dólares Que podem sentar junto e compartilhar e trocar ideias Além disso, existem muitos mentores na rede da Endeavor Mas... No início foi muito útil assim para mim Eu posso te dizer Por causa... Na verdade, devido a rede de mentores Hoje em dia, eu sou um mentor Então eu meio que estou para o outro lado da mesa da Endeavor Mas sou empreendedor Vou fazer 12 anos de Belo agora E... Marcelo, você fala também desse momento aí da 21212 Que vocês abriram para dar mentoria Criaram uma rede que está funcionando toda digital Ou seja, além dos muros da própria empresa Como é que está funcionando isso? Que critérios vocês estão avaliando? É simplesmente uma... é aberto? Como é que está funcionando? Bom, legal Olha, o projeto Academy Veio de uma questão de filosofia Lembra que eu falei filosofia no início? Você tem que ter uma filosofia sua muito nítida, né? Seus valores Quando eu avaliei nossos KPIs Então é importante Eu sou engenheiro Então nós temos que basear nossas decisões em dados Contra dados não há argumentos Então se baseia em dados Quando eu avaliei os indicadores dos últimos anos da 21212 Eu vi que nós selecionamos 40 empresas Que dá mais ou menos 100 empreendedores Dá uma média de 2,1 Alguma coisa por empresa Porém a gente tinha No nosso processo de seleção Já tinham passado mais de 2 mil empresas cadastradas Que dava mais ou menos quase 6 mil empreendedores E aí eu falei, poxa, que interessante A gente treinou 100 empreendedores Né? 40 empresas, 100 empreendedores E aí tivemos aqui o nosso resultado Temos, poxa, mais de 20 empresas nossas investidas por grandes fundos Mais de 50 investidores investindo nessa empresa Mas o que que eu fiz pelos outros 6 mil caras? Não fiz nada, né? É um absurdo Eu sou uma organização que apoia empreendedorismo digital Eu criei a 22222 para apoiar todos os outros geeks e nerds e empreendedores Que querem aí seguir o caminho que a gente seguiu E eu não ajudei eles Porque o maior problema do Brasil São conhecimentos básicos de empreendedorismo Se a gente quer ser empreendedor não tem faculdade para fazer Não tem curso para fazer Como é que a gente se forma com empreendedor, né? Não existe isso E aí eu falei, não, vamos fazer o Academy Então o que que é o Academy? O Academy são todas as práticas de empreendedorismo que a gente ensina na 21 Eu agora coloquei para fora Ou seja, a 21 como aceleradora A gente vai se focar em crescimento dos negócios Mas toda a parte educacional que é extremamente rica Nós agora vamos passar isso para o Academy E aí dá chance de qualquer um aprender Qualquer um poder praticar Então a gente tem conteúdo gratuito Que é todos os posts de blogs, vídeos E a mentoria que a gente faz toda quarta-feira Hoje é uma Que é gratuita Qualquer um pode assistir e acompanhar E a gente tem a parte de assinatura A parte de assinatura São uma série de cursos com muita profundidade Que os usuários podem pagar E aí até mesmo nessa parte é interessante ver Como que a gente tem que diferenciar quem quer vencer e quem não quer Eu vejo umas pessoas Eu coloquei o preço de 99 reais de assinatura E aí eu falei Pô, o cara bebe 99 reais de cerveja no final de semana Mas não quer pagar 99 reais para mudar a vida dele E aí ele passa um ano trabalhando numa ideia que Não segue o mínimo de critérios, de boas práticas E depois reclama que não tem sucesso como empreendedor Então a dicotomia, ou seja, essa diferença entre a mentalidade Do que ele tem que investir para ter sucesso É uma coisa que você começa agora a deixar mais claro Para o brasileiro A gente tem que falar mesmo a verdade Pô, você quer ser bom? Quer empreender? Empreender não é fácil Agora, vamos lá 99 reais por todos os conteúdos que a gente ensina aqui É nada Perto do que você deve gastar hoje em dia Então às vezes eu vejo empreendedor que tem Ah não Eu quero ter uma mentoria O cara pega um avião de Campinas até o Rio de Janeiro Custa mil reais Eu falo, pô, pra quê? Entendeu? Faz online Então é um projeto educacional É um projeto para criar empreendedores de alta qualidade O meu sonho é que na verdade esse projeto seja bancado por empresas Então eu não quero cobrar de empreendedor Eu quero na verdade que empreendedores possam Aplicar para ganhar a bolsa Para ficar acompanhando o tempo para crescer Então a gente está trabalhando em outros modelos de negócios E na minha opinião é compartilhar boa prática Porque a gente tem que deixar isso cada vez mais claro Existem metodologias que funcionam e dão resultado Está aí a zero paper para falar Maior case de saída de uma startup nos últimos anos Bom, Marcelo, acho que você tocou num ponto bem interessante Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória do empreendedor Ele chegando na 21212 O que você espera? O meu áudio está aqui com problema Mas a gente grava depois, não tem problema A questão é Quando ele chega na 21212 O que você espera dele num período de um ano ou dois? E quais são os marcos que você está colocando com a equipe Que está trabalhando? Para que ele chegue até a zero paper Inclusive o André Macedo vai falar com a gente também Vai falar o que ele considera importante Para quem está começando O que pode mudar a trajetória da empresa Logo lá no início Se preparando para algo como o que aconteceu com eles Olha, eu volto para o ponto É a mentalidade O sucesso de uma empresa está na cabeça do empreendedor O maior inimigo do seu sucesso é você mesmo Então você tem que sempre pensar isso Primeira coisa Esquece a zona de conforto O empreendedorismo não é para quem gosta de conforto Tá? Ah, eu adoro viver minha vidinha Não sei o que, aí você ganha o salário no final do mês Puts, vai ser um funcionário público Vai fazer qualquer outra coisa da vida Então, como é que funciona no 21212? Existe toda a parte de educação Que é o que está no académ E existe a parte de aceleração A acelerador A gente tem uma metodologia que é Antes de você entrar A gente senta e faz um plano de ação Que vai ser feito com a sua empresa Então, a gente utiliza agora uma metodologia Que é plano de 100 dias Então, nós temos 100 dias em que a gente deixa muito claro Quais são suas tarefas, suas prioridades O que você tem que fazer, o que você tem que atingir, o que resultado E depende de você Atingiu as metas A gente vai escrever um outro plano de 100 dias E por assim vai, tá? Então, são 100 dias Ou se você for ver, são quase 3 planos por ano Que a gente faz junto com a empresa E ela faz acompanhamento semanal Nada mais é do que gestão empresarial Então, o que a gente faz é pegar todo o potencial do empreendedor E dar um foco, um direcionamento para ele Um exemplo básico, que é o caso do Zero Paper O nome Zero Paper vem porque a ideia deles era que a empresa não tivesse papel Então, eles iam fazer uma empresa que o cara mandava todos os papéis e nota fiscal para eles E eles digitalizavam e deixavam tudo guardado lá E ele falou, ótimo Primeiro, a sua ideia é boa? Não sei e nem você sabe Aliás, a ideia vale nada Aqui na 2122 é pragmatismo O que vale é o que o cliente quer Quem são os seus clientes? Microempresários Então, vocês vão sair e conversar com 100 microempresários Agora, você imagina 4 developers Tendo que sair da 2122 Chegaram aqui louco para codificar Falei que no primeiro mês ninguém vai encostar em código Primeiro mês você vai ter que falar com 100 microempresários E perguntar se eles gostariam da sua solução Eu lembro que eles voltaram depois de 3 semanas ou um mês aqui Chorando Acabamos com a nossa vida Pedimos demissão do nosso emprego Ninguém quer a nossa ideia Eu falei, ótimo Você acabou de economizar um ano Agora volta e pergunta o que eles querem E aí eles viram Qual é a guia? Qual é o problema que esses caras tem no dia a dia? Qual é o problema suficiente para eles pagarem para uma solução? E aí eles repararam que o problema deles era o controle fluxo de caixa E o controle fluxo de caixa não é porque eles não tinham soluções É que as soluções ou eram complexas Ou não permitiam fazer o que eles faziam no dia a dia E eles acabavam usando o Excel E o Excel também não previa problema Não previa que o cara estava cometendo erros básicos de educação financeira Eles falaram, cara, a gente vai criar um software mais simples que o Excel Eu falei, pô, repara que você está competindo com o Excel e com o papel de pão, né? Então, vamos usar o modelo freemium E aí entra também metodologia e experiência Então a gente pegou, vamos explicar como é a metodologia do freemium Que tem que usar, quais são os conceitos Tem que ter uma grande base de dados, crescimento exponencial Vai ter que ter referral A gente vai ter que fazer uma série de mecanismos ali dentro Para referenciar os usuários, porque é grátis E aí você vai cobrar um premium em cima dessa base Que vai ver um valor muito grande nessa solução E o bom da equipe dos europeus, assim como o Holden É que seguiram fielmente o que a gente fala Entendeu? E aí o resultado está aí Então foram bater meio milhão de clientes E num crescimento exponencial usando zero de marketing praticamente Então você vê, quando se segue a metodologia Você obtém resultados E aí é que vem um pouco do ego do empreendedor Imagina se eles tivessem um ego muito grande E falasse, não, 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 não Agora eu já fiz três meses de aceleradora Eu vou fazer o que eu quiser da vida Cara, o André fazia call toda semana O André me encheu o saco pra caramba, cara Porque ele me ligava direto Qualquer dúvida Ele extraiu o máximo Não só do programa de aceleração Mas da gestão após o programa A 21-22 não para Depois que a empresa sai daqui A gente continua com a empresa Eu acho que isso é um grande diferencial nosso Nunca gente sabe disso Mas a gente não tem início, meio e fim A gente é início e só termina na hora que é vendido No começo você destacou a importância De manter a mente aberta Para novos aprendizados Enfim Me traçou um paralelo com o empresário de antigamente Que tinha uma mente mais fechada Guardava mais as informações E assim, que outras características Você considera importante hoje Para a nova realidade de hoje Que antes não eram praticadas Ou não eram valorizadas Que outras características seriam essas? Olha A principal E eu acho que esse é o grande diferencial Entre um empreendedor americano e brasileiro A principal E ontem eu vi uma charge bem legal Que ele fala assim Antigamente tinha um homem da caverna Depois tinha um cara que usava armas E hoje em dia a maior arma que existe é o network Então a principal é criar um network Criar uma rede de pessoas, de contatos Para você, seu próprio network E eu falo isso porque o brasileiro Ele faz muito mal isso, né? A gente, primeiro, a gente só faz reunião A grande maioria, obviamente, tem suas exceções Mas a grande maioria dos brasileiros Principalmente os mais antigos Fazem reunião só se for O que eu vou ganhar, o que ele vai ganhar Quero saber qual é o objetivo da minha reunião Enquanto na verdade o network é Nossa, essa pessoa tem alguma coisa a me ensinar Eu vou lá conhecê-la, que interessante Eu vou tentar ajudá-la também Como é que eu posso te ajudar? E quando você ajuda uma pessoa Você acaba ganhando um aliado Que vai te ajudar em 15 outras frentes Ou pelo menos fazer introduções Ou abrir portas E é engraçado que o americano faz isso Sistematicamente, assim, não para As pessoas falam do Silicon Valley Mas se você for no Silicon Valley E fizer uma reunião e falar Que legal, quem mais eu poderia conversar enquanto estou aqui Ele vai te apresentar para mais 10 pessoas E aquelas 10 pessoas vão te apresentar mais 100 Daqui a pouco você não consegue mais sair de lá de tanta reunião E não necessariamente são reuniões de negócio Mas são reuniões para você aumentar o seu network Então, eu acho que essa é uma característica que a gente tem que aprender mais Mas com muita humildade De fazer mais network mesmo De conversar mais com pessoas De ajudar outros que estão entrando Ou que já estão mais Ou que já estão no mercado Porque essa coisa vira uma Uma grande Digamos assim Um grande conglomerado Que acaba torcendo por você E isso é uma coisa que acho que os empresários brasileiros Ainda tem que aprender A outra coisa que o empresário brasileiro tem que aprender Que me incomoda E aí, olha, me incomoda Muito, gente, muito mesmo É pensar grande A gente tem uma mania de tupiniquins De pensar pequeno, cara É ridículo É ridículo Eu vejo empresários que não querem sair da cidade do interior deles Eu vejo empresários que estão em São Paulo Faturam alguns milhões e falam Não, não, eu sou o máximo Você não é ninguém Se você está só faturando alguns milhões em São Paulo Você podia estar faturando muito Dezenas, centenas de milhões No Brasil, na América Latina e no mundo E depende muito da tua cabeça Novamente eu falei de filosofia De vida, de como você quer ser como empresário E falei também do sair da zona de conforto Então pensa grande, cara Não pensa pequeno Olha, sonhar dá o mesmo trabalho Se for pra sonhar pequenininho ou sonhar grande Sonha e execute pra ser grande Eu não quero que a Academy Seja a maior escola de empreendedorismo do Rio de Janeiro Eu quero que seja a maior Da América Latina E eu quero que mude a vida de centenas de milhares de empreendedores É o mínimo que eu espero da execução da Academy Então, repara, esse é o mínimo A minha mente é como é que eu faço isso pro mundo Como é que eu mudo o empreendedorismo do planeta Você tem que pensar grande Porque se você pensa grande, você consegue chegar lá Eu lembro que a Móvel, quando a gente montou Era uma época em que não existia inovação no Brasil Era impossível você conceber um grupo de brasileiros Criando software pra celular Uma coisa que só era feita na Finlândia Tá? E eu falei, não, eu vou ser uma empresa de software pra celular E acabou E hoje em dia a gente já tá com a visão assim A gente vai ser uma empresa de 10 bilhões de dólares Entendeu? Nós vamos ser a maior empresa que já surgiu na América Latina inteira digital E vamos competir de igual pra igual Eu tenho um produto que é número um nos Estados Unidos E número um na China De mercado pra criança E a gente começou justamente pensando cada vez maior Então, essas duas coisas Faça neto Tá? E é importante É muito importante Tem que ir em eventos Tem que ir em congresso Tem que viajar Tem que sair da sua cidadezinha E olha, eu sou carioca Tico em Carioca do Rio de Janeiro, você viu? O quão difícil é Marcelo, você fala de temas bem interessantes Mas tem uma base aí Que é a escolha de onde atuar O que que eu vou fazer Tem muita gente que diz que Escolha algo que você sabe ganhar dinheiro E outros dizem Escolha algo que você ama fazer Que você seja apaixonado por fazer O que que o Marcelo acredita? Qual seria o melhor caminho? Ah, cara Olha, é muito boa a tua pergunta Eu vou te dizer o porquê Porque quando eu tinha 14 anos Quando eu comecei a programar Eu falei, cara, eu queria fazer jogos E aí eu recebi esse conselho Não, escolha algo que você ganhe dinheiro Acabou que eu fui trabalhar pra bancos E aí quando eu saí da empresa que fazia software O app pra bancos Eu comecei, eu fui fazer software Eu fui fazer jogos em o app Então, na verdade Escolha algo que vai dar dinheiro E faça o que você ama nisso Entendeu? É um pouco Essa cola Fazer o que você ama não tem preço, cara Porque você não tá trabalhando Essa que é a sacada O problema é que chega uma hora Que talvez alguns empreendedores Que fazem o que dá dinheiro Virem empregados da própria empresa Você reparou? Virem empregados Então ele acorda de manhã triste Toma aquele banho xoxo Vai trabalhar Quando dá 6 horas Ele vai embora pra casa Ele deixou de ser empreendedor Passou a ser funcionário Nesse momento A chance de ele ser substituído Por funcionário muito melhor do que ele Aumenta E se você tá no conselho De uma empresa olhando a empresa como isso Você fala assim Não Pera aí Vai melhor as coisas Botar um presidente mais profissional No lugar desse cara aqui E você é um empreendedor e faz o que você ama Você não tá trabalhando Aliás, nem te interessa Qual é o problema Salário Isso tudo é consequência Você tá fazendo o que você ama, cara E aí é onde você realmente acumula oportuna, né? Que é quando você Só tá preocupado em executar Coisas que mudam Ao seu redor E não Pô, eu vou ganhar mais mil reais de salário Dane-se Quando você começa a pensar grande Fazendo o que você ama As coisas acontecem E aí Em vez de discutir mil Dois mil Dez mil Vinte mil Você tá discutindo Poxa, quanto seu patrimônio aumentou naquele ano Agora tem mais market share Mudou no mercado De onde a empresa quer chegar O que o empreendedor precisa pensar grande Então, nesse caminho Eu queria que você falasse duas coisas Marcelo, você fala bem no início A questão do De onde a empresa quer chegar E pra onde a gente tá indo, né? O que que tá acontecendo aí? Uma grande revolução Muita coisa mudando PIB de grandes países do mundo inteiro Migrando e em grande parte Sendo representado pelo digital também O que que vem adiante O que que você espera O que que você tem visto Conversando com grandes empresários Participando de grandes eventos Eu acho que é Essa pergunta é ótima também Parabéns A 21212 Ela surgiu porque Uma nova indústria Está sendo Está emergindo Uma nova indústria Então, eu acho que A indústria digital E é uma indústria que ela Ela Permia todas as outras Você pode ver que dificilmente Hoje em dia Tem alguma outra indústria Que não tenha alguma coisa digital aplicada no processo dela De produtividade Certo? Então, desde a automobilística E aí você pega, por exemplo, o caso do Tesla Pode matar a indústria automobilística daqui a alguns anos Certo? Carros elétricos e tudo mais Até Petróleo e tudo mais Todo mundo tem que usar digital de algum mundo Então, a indústria digital Ela está Emergindo No mundo E cada vez Ficando cada vez mais forte Sendo que Nós, brasileiros Estamos sentados Num dos maiores mercados do mundo Nós temos mais de 100 milhões de consumidores digitais Aqui no Brasil E sendo que a nossa indústria Como toda indústria Em qualquer momento da economia dela Seja ascendente ou descendente Ela precisa investir em ganho de produtividade Que é a única forma Dela continuar viva Então, é bem legal Porque quando você estuda a tese econômica E é importante Se num certo momento da sua vida Você mergulhar um pouco mais em macroeconomia Você vê que quando você investe em ganho de produtividade Por exemplo Quem está querendo empreender agora E quer empreender no mercado Bitcoin Faça algo que dê ganho de produtividade para a indústria Porque com certeza você vai ter clientes Esses clientes sempre precisam comprar essas soluções E nós temos 100 milhões de consumidores no Brasil Quando eu olhei Como você olha isso E a gente estava em 2011, 2010 Quando a gente estava volando A 21 de 2002 Então vamos criar um grupo Que apoia empresas digitais E faz parte dessas empresas digitais Mas tem posição Tem participação nelas E vão fazer um plano de 10 anos 20 anos Porque eu quero ser o que hoje Grandes empresários são Das indústrias de comida Nas indústrias de construção civil Nas indústrias de textos e commodities do Brasil São caras que tiveram essa visão há 40 anos Né? Então você pode ver que os maiores empresários do país Tiveram visões de investir em uma determinada indústria Há muitos anos atrás Então eu acredito na indústria digital Então, essa indústria só vai crescer Não tenha dúvida Nenhum de nós Quando a gente começou a usar o serviço digital A gente voltou atrás Ninguém aqui usa carta mais Ninguém aqui manda quase e-mail Para falar uma coisa rápida E ninguém usa mais SMS Todo mundo está no WhatsApp, né? Você vê que você vai migrando E você não volta atrás Então você sempre vai para a frente Cada vez mais Ela vai ser inserida Na população Ou seja, vai crescer o uso da internet pela população Não há dúvida O próprio governo precisa disso Para ganhar produtividade Então, você está apostando em algo que só tende a crescer Eu acho que é uma aposta muito mais Coerente com a época de vida que a gente está vivendo Eu acho que, independente do cenário Econômico brasileiro Esse mercado vai crescer Então, não tem como Ele tem que crescer E duvido que a gente volte para trás Não existe isso em nenhum lugar do planeta E, ao mesmo tempo Ele também proporciona Você vivenciar coisas disruptivas Então, é muito legal quando você vê, por exemplo Como a gente pode mudar a educação no país O empreendedorismo Na minha visão E, principalmente, a cultura empreendedora É algo que você começa a mudar o país Porque, quando você começa a entender melhor Sua cadeia de imposto Você não critica mais o cara Você não vê mais o empresário com outra mente Você olha o empresário e fala Caramba, esse cara está reclamando Que ele queria empregar mais pessoas Ele queria gerar mais emprego Ele não quer ganhar mais dinheiro Ele quer empregar mais Ele quer fazer as coisas funcionarem melhor E ele não vê o retorno do imposto dele Então, você começa a entender mais de política Você consegue entender um pouco bem melhor Sobre a sua economia E muito mais sobre o seu papel Como empreendedor na sociedade que você vive Então, eu acho que cultura empreendedora É uma coisa que também tem que ser incentivada Ao extremo para a gente mudar o país Essa é a minha visão Marcelo, você falou agora Sobre a importância de incentivar O comportamento empreendedor As iniciativas E a gente já vê hoje pelo mundo Muitas escolas que estimulam O empreendedorismo Desde as fases Desde a infância E assim Você conhece algumas iniciativas Com certeza já conhece algumas iniciativas pelo mundo E aqui no Brasil Isso tem futuro Já existem Organizações que fazem esse tipo de coisa E como a gente poderia incentivar Na sua opinião Esse tipo de iniciativa Aqui na nossa região E em algumas regiões Olha, eu já vi iniciativas isoladas no Brasil Mas nada que eu acho que possa ter um impacto O grande problema Na minha opinião Pessoal É que nós ainda temos O sistema educacional No Brasil Que é para formar Funcionários De indústria antiga Então a gente está defasado aí 20 anos Então eu acho o sistema educacional Horroroso Por exemplo Por que que ninguém me ensina Educação financeira No colégio Por que que eu sou obrigado a ler Machado de Assis E não Pai Rico Pai Pobre Eu deveria ler Pai Rico Pai Pobre Para entender que o dinheiro tem que ser feito para trabalhar para mim E não eu trabalhar para o dinheiro Por que que ninguém me ensina como votar Por que que ninguém me ensina meus impostos E o que que cada imposto Isso tinha que ser ensinado No colégio Então repara, a gente estudou a vida inteira E não sabe nada que é importante para a nossa vida Para viver como cidadão E a cidadania O que que é cidadania As leis do país Por que que ninguém ensina as leis básicas do país Isso não tinha que ser matéria de faculdade de quem faz direito Várias leis que você como cidadão tinha que saber e você não sabe Você não sabe seus direitos como cidadão Disso tudo Educação financeira é o que mais me incomoda Porque a pessoa ignorante Em educação financeira E olha, estou incluindo aí Todo mundo que não estuda economia Porque na verdade Quem não estuda economia não entende E qual o problema? O problema é que é aí que você tem uma população endividada Então você vê um cara comprando um celular Em 28 vezes A uns juros de 12% ao mês Pô, isso no mínimo É uma sacanagem Desculpa a expressão Mas o cara não sabe quanto ele vai pagar no final Ele não sabe quem está pagando 3, 4 celulares no final daquele período Entendeu? E se a população fosse educada Acho que seria diferente do resto Então, eu acho que primeiro Não conheço Eu vi alguns projetos que eu achei muito legais De educação financeira Desde Criancinha Sabe? Passando por vários níveis Pô, tem iniciativas jovens Tem várias coisas Que eu acho que o Brasil Está fazendo ainda Que está começando Mas é legal Mas eu acho que a gente está longe Do que a gente precisaria Então, você vê qual o resultado De investir altamente em educação China, Coreia do Sul Pega os dois Dá uma olhada Onde é que eles estão hoje Quanto eles investiram em educação Há 10, 20 anos atrás Segundo Eu acredito que O que nós podemos fazer É isso É tentar espalhar o máximo Os conceitos mínimos básicos Tá? Então, poxa Busque conhecimento Veja as boas práticas Leia Não se atenha somente ao conteúdo do colégio E mostrar isso de uma forma Que seja legal Então, se você for ver O que a gente faz digital É cool, né? Porque a vida da criança Essa nova geração Ela já sabe usar celular Já sabe usar computador Já sabe usar tudo Então, a gente pode Passar empreendedorismo De uma forma Cool pra eles Marcelo, você falou Das áreas pra atuar Falou da paixão Do empreendedor E etc. Eu queria que você Fizesse uma leitura Desse ano que está começando O que a 21212 deve apostar? Que tecnologias Que áreas Que áreas vocês estão olhando Com mais atenção Porque você acredita Que seja o momento certo Para empreender nessas áreas E aí eu estou falando Pelo empreendedor Que está começando, né? Sabe que quer empreender no digital Mas não sabe que área atuar É legal É, a primeira grande dica É que a gente tem isso Muito difícil nos blogs Nos nossos postos dos blogs No Academy Então, entre no Academy Eu acho que ali É a primeira grande dica Uma vez fazendo parte do Academy Você vai conseguir Com certeza saber O que está mais quente O que não está Qual é a área boa Segundo É Numa regra geral Nunca aposta Num trem Que já passou, tá? Então, o que a gente diz? Eu vejo assim Os caras Não, eu vou fazer Uma rede social Eu vou fazer Um site De venda De desconto Porque eu não pensei Em que século Você está vivendo? Porque isso já foi Sabe? Já Esquece Não Aposte Num trem Que está vindo Né? Então, em 1999 Quando eu fundei a mobile Celular Era uma coisa Que iria se tornar grande Era uma aposta futura E ficamos anos Esperando essa aposta Virar grande, né? Mas com a hora Que virou A gente estava bem posicionado Então, hoje em dia Você tem áreas Como impressora 3D, né? Eu falo assim Você já pensou Qual seria a aplicação De uma impressora 3D Na construção de casas populares? Se eu conseguisse Imprimir uma casa Em tamanho real Em 24 horas Qual seria o impacto Disso na indústria civil? Né? Então, já estão fazendo Na China Estão fazendo nos Estados Unidos Por que não tem um cara Postando fazer isso aqui no Brasil? É... Aí, vamos lá Automação residencial Cara Vai Ficar quente Automação residencial Não tem como Não Esse mercado Não bombar, né? Internet of things Que a gente fala, né? Internet das coisas Então Eu adoro essa área Big data Cara A gente produz Uma massa de dados Imensa Todo dia O nosso celular aqui Ele colhe, sei lá Ele colhe meu GPS Ele colhe quantos e-mails Eu estou escondendo Ele tem uma massa de dados enorme A análise de dados Vai ser uma coisa que Claro, cada vez mais Vai ficar mais valiosa E tirar resultados Desses dados Vai ficar cada vez mais Valioso, né? Marcelo É... É... A gente está se aproximando Já de uma hora, né? Acho que é um tempo Muito bom Para colocar no online Agora, quem são, Marcelo? Você falou da Academy Em nível global Quem são os papas Dessa nova era? Quem são aquelas pessoas Que estão construindo Ativamente esse novo cenário Que eu posso seguir Que eu posso olhar Que eu posso ler um livro Que eu posso assistir um filme E que eu posso me espelhar Como empreendedor também Ó... Eu... Eu acho assim É... Primeiro Eu sou muito amigo e fã Da galera do iCobinator Que foi a primeira aceleradora Assim, conhecida, né? No Silicon Valley Que aí... É... Espalhou aí, digamos assim Conceitos de aceleradores No mundo Então eu gosto muito De seguir o blog Principalmente do Paul Graham Que é um cara que escreve muito bem É o fundador do iCobinator É um cara que valoriza Assim, muito a opinião dele É... Eu não tenho dúvida Que a gente deveria se inspirar No Elon Musk Que hoje é aí Um visionário, né? Então a gente tá podendo Viver numa época É... Igual... É... Quando o Steve Jobs Tava no seu ápice, né? O Elon Musk É um cara que realmente É visionário O fundador do Tesla É um cara que tem que Ser seguido Tem que ser... É... 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 Também... Na sequência Eu particularmente Sou muito fã do Bill Gates Eu vou te falar O Bill Gates É um cara sensacional Visionário Tá? Eu acho que agora Ele tá mais visionário ainda E ele vem consistentemente Indicando aonde vai... Quais as áreas Que na verdade Vão ter grandes oportunidades No mundo É... Esses são caras Que por exemplo Eu sigo muito, né? Desde o Paul Graham O Musk E o Bill Gates Agora... No... Uma coisa do dia a dia Se você é empreendedor hoje Primeiro inglês Tem que aprender Esquece Você tem que pensar globalmente Fala inglês ontem Não... Nem pensa em... É ridículo, cara Não pode não falar inglês Segundo TechCrunch é obrigatório Eu abro TechCrunch Todo dia 7h50 da manhã Eu... O que eu faço é ler o TechCrunch Tá? Então é obrigatório Eu leio várias vezes ao longo do dia, tá? Então o TechCrunch é obrigatório Terceiro Se baseio Não olhe também só para os Estados Unidos Isso é uma coisa que é interessante As pessoas às vezes ignoram É... O resto do mundo Mas cara Tem que entender que os Estados Unidos É o melhor país Para escalar inovação Só que a inovação é criada no mundo Então às vezes se você olhar Para o que está acontecendo na Turquia Principalmente na China E tentar trazer para cá A chance de você fazer algo Primeiro que todo mundo É muito grande, tá? Então eu gosto muito De dar uma olhada No que está acontecendo na China E aí... É... Com certeza o grande cara É o Jack May Que é o fundador do Alibaba Muito bom Esse é o cara Para você seguir lá É... É um cara também de princípios Muito legais Visionário Hoje em dia Ele está no mais destaque, né? Mas eu já conheço o Jack May Há sete anos Tá? Então é um cara que é... Desde lá de trás É um cara extremamente Assim... Desjuntivo, né? Ah... Mas... E leia, né? Lê livros, né? Acho que isso é uma coisa bem legal O Chris Anderson Acabou de lançar um novo livro Tem que ler É obrigatório Então... É... Valeu Marcelo, cara Super obrigado aí Foi show de bola Você é fera Continua sendo um grande espelho para mim Agradeço aí Espero que você inspire agora Mais empreendedores aí Nossa meta é alcançar 10 mil É... E tomara que essa mensagem chegue Parabéns Combinado Obrigado, Cláudio Obrigado, Marcelo Valeu, amigo Um abraço Tchau Tchau